Oi, pessoal! Agora nós vamos apresentar pra vocês um kit da Ding Dang de Inverno. Esse é um kit diferenciado, que ele já vem montado de fábrica. Um kit composto de 30 conjuntos, sendo meninas e meninos, na grade do P ao 10 anos. Esse kit, ele vai com a grade completinha em todas as numerações. Ele é um kit elaborado, é um kit que tá valendo muito a pena, as peças estão lindas. E é um kit de ótima qualidade também. Então, lembrando que os kits da Ding Dang já estão se esgotando, você não pode perder tempo. Chame agora mesmo uma de nossas vendedoras e peça já o seu kit de inverno da Ding Dang. Tchau! Tchau! Tchau!